Prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas as piranha não deixe, o meu zap não para Manda as piranha não deixe, o meu zap não para Todo dia é assim, essa loucura de madrugada Fazer o que? Se a carne é fraca, na lourinha nós taca Na uivinha nós taca Tem que ser num sapatinho, se não móia, se não baba Na uivinha nós taca, na lourinha nós taca Na branquinha nós taca, na branquinha nós taca Na ruivinha nós taca, 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 taca Homem que é homem, tem lanche na madrugada Homem que é homem, tem lanche na madrugada Prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas as piranha não deixe, o meu zap não para É o DJ LD, mano Mas as piranha não deixe, o meu zap não para Todo dia é assim, essa loucura de madrugada Prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas as piranha não deixe, o meu zap não para Manda as piranha não deixe, o meu zap não para Todo dia é assim, essa loucura de madrugada Fazer o que? Se a carne é fraca Na lourinha nós taca, na ruivinha nós taca Tem que ser num sapatinho, se não móia, se não baba Na ruivinha nós taca, na lourinha nós taca Na branquinha nós taca, na branquinha nós taca Na ruivinha nós taca, 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 taca Homem que é homem, tem lanche na madrugada Homem que é homem, tem lanche na madrugada Prometi ficar tranquilo, não quero uma madrugada Mas as piranha não deixe, o meu zap não para O meu zap não para, o meu zap não para Todo dia é assim, essa loucura de madrugada Carol Funk, pra mim você é o mais pica danado O meu zap não para, o meu zap não para